E aí pessoal, beleza? Bom, a gente tá aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de Combat Charms pra vocês E galera, é o seguinte, como vocês já viram aí no título do vídeo Realmente é verdade, tá? Não é clickbait, realmente eu fui banido do Combat Charms Vocês devem estar se perguntando o porquê, né? E eu faço a mesma pergunta, por quê? Eu não faço ideia do porquê eu fui banido Já fazia mais ou menos 8 dias aí que eu não logava no Combat Charms Aí hoje eu fui logar, eu tava banido Tipo, eu achei até engraçado Aí a gente até tava brincando aqui no TS Nossa, né? Você parou de jogar a CA? Aí o jogo te baniu Ah, você foi banido porque o jogo não gostou que você ficou sem jogar Mas enfim, pessoal, vamos lá Deixa eu explicar pra vocês aqui o contexto Eu acho que a maioria aí deve saber Que quinta-feira passada foi lançado esse jogo aqui, ó O COD MW2, tá? Então eu tenho jogado muito ele, muito, muito, todos os dias Aí como eu sabia que ele já ia ser lançado na quinta-feira Uma hora da manhã O que que eu fiz? Eu peguei, já gravei vários vídeos de Combat Charms Todos esses vídeos que saiu durante essa semana E no final da semana passada Todos esses vídeos aí que saíram Já foram vídeos que eu gravei todos no mesmo dia Pra vocês não ficarem sem conteúdo de Combat Charms Enquanto eu estava jogando o COD Tanto que eu tenho até a prova pra mostrar pra vocês aqui, ó Esse vídeo eu acabei de gravar, tá? Como vocês estão vendo aí, agora são 8h41 Esse daqui, ó, eu acabei de gravar Ó, 8h12 Eu acabei de gravar esse Pode ver a data aqui, tudo certinho E esse daqui foi o último vídeo Que eu gravei na semana passada Antes de lançar o COD Porque eu queria jogar o COD Então eu falei Mano, eu vou gravar vários vídeos E vou deixar pronto pra mim Postando, assim eu não preciso Não preciso gravar Combat Charms nessa semana Então eu só vou focar no COD Então aqui, ó Aqui, ó Dia 25 de outubro Vamos ver que dia que foi dia 25 de outubro? Tô, 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 tô Vamos voltar aqui Outubro, dia 25 Terça-feira Eu gravei esse vídeo, tá? E o jogo foi lançado na quinta Então, olha só Dia 25 de outubro Às 8h28 da noite Foi o último vídeo oficial que eu gravei Tem mais dois aqui Mas esse aqui foi gravado bem antes ainda Esse aqui foi gravado dia 10 de outubro Esse aqui eu nem vou postar mais, tá? Esse vídeo aqui eu também não gostei muito dele Vou até apagar, tá? Esse aqui já foi postado Então, esse aqui foi o último vídeo Daí hoje eu fui logar pra gravar Porque como vocês estão vendo Só tem mais dois vídeos de oficial aqui Só tinha mais um, né? Que esse aqui eu gravei agora Então só tinha mais esse Eu falei, não, vou gravar, né? Vou gravar em uns 4, 5 vídeos Depois eu volto pro COD Beleza Quando eu fui logar Eu acho que isso já deve ter acontecido com vocês Que às vezes você vai logar E aparece que o cliente foi corrompido Beleza Fui lá Fui lá no painel de controle Porque quando dá esse negócio de cliente corrompido Você tem que apagar tudo do jogo E baixar de novo Então fui lá Desinstalei o Combat Charms Olha aqui, ó Desinstalei o Combat Charms Desinstalei aqui, ó Cadê, cadê, cadê? A VFAM, tá? Desinstalei a VFAM Instalei tudo de novo Aí consegui logar Só que na hora que eu logo Olha o que que aparece Eu vou logar aqui, tá? Pra vocês verem É... Acho que a minha VFAM já deve estar aberta Dá uma olhada aqui Eu acho que já tá aberta Caso não esteja Já tá aberta, ó Pode ver aqui, ó Combat Charms BR e tal Seu cliente está em dia Eu tô logado aqui na minha conta, tá? Inclusive essa partida que eu gravei agora aqui Foi na conta do João, tá? Não foi na minha Porque, né? Eu tô banido Aí vamos lá Acho que vai aparecer um Meio bugado aí na tela pra vocês, tá? Porque a resolução é diferente Mas vai dar pra vocês verem, tá? Vamos lá Vou logar aqui Pode deixar que eu vou abaixar o volume da música, tá? Beleza Aí agora vai aparecer aí A mensagem que eu fui banido Que realmente eu não faço ideia Se mais alguém aí foi banido Dessa forma Tipo, foi logar e tava banido Coloca aí nos comentários Porque agora Como a level up saiu Não tem lista de punido Não tem o que fazer, tá ligado? Então, olha aqui, ó Essa conta foi punida por violar as regras de conduta Caso a punição tenha sido aplicada Pela ferramenta de proteção No caso o anti-cheat, né? A prova está disponível em sua conta Valof Em caso de dúvidas Entre em contato com a nossa central do suporte Aí eu pergunto pra vocês Aonde que está disponível A prova do ban? Falam aqui que é na conta Valof Mas a gente entra na conta Valof Vou até mostrar pra vocês aqui Fechei o jogo, tá? Aqui, ó Combate, armas, Valof A gente vai lá Eu já fiz tudo isso aqui, tá? Só tô mostrando pra vocês aqui Ó Aí aqui a gente loga com a nossa conta, né? Coloca aqui em português, tal Eu não vou logar Porque não Não tenho porquê Mas eu não consigo achar Aonde está a prova Não mostra Aí o que que falaram pra mim fazer? Pra mim lá no Discord Que eles respondem dessa forma A gente vem aqui, ó Pode ver, ó Tô no servidor da Valof Combat Arms Você tem que mandar um chat Pra esse mod meio aqui, ó Que ele é um bot Então eu já mandei mensagem Não vou abrir a mensagem aqui Porque eu já mandei as informações da minha conta Mandei esse Mandei essa mensagem pra ele E agora eu tenho que esperar aí Acho que um ou dois dias Pra responder Pra eu pedir uma análise Pra saber o porquê que eu fui banido Porque como que eu fui banido Se eu não tava jogando, tá ligado? Isso que eu achei engraçado Porque, tipo Eu fiquei no COD lá Uma semana jogando só COD Aí agora eu volto pra Eu volto gravar Pra vocês não ficarem sem vídeo E falar que eu Que eu fui banido Tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? Então Era isso daí que eu queria passar pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui Pode ver, ó Acho que esse aqui também foi gravado Lá pro dia 25 Pode ver Vídeo de oficial O último que eu gravei Foi dia 25 de outubro Aí Armizei esse, por exemplo O último que eu gravei Dia 26 E o jogo lançou dia 27 O COD Então eu só joguei COD Durante a semana toda Aí como eu já havia explicado Tô falando de novo Fui jogar Combat Arms Hoje Hoje é quinta-feira Fui jogar Combat Arms Hoje Pra vocês não ficarem sem vídeo E aí E aí Essa mensagem Que eu fui banido Tipo Não faço ideia Do porquê Isso aqui é o vídeo Que eu tô gravando agora Ainda tem vídeo de eliminação Aqui pra postar Então tipo Sinceramente eu não faço ideia Do porquê Eu fui banido Eu já fui banido várias vezes Teve uma vez que eu fui banido Porque veio uma arma na loja E você comprava ela Por um valor de GP E você vendia mais caro Então eu ficava comprando e vendendo Então eles falaram Que eu me aproveitei do bug Aí eles me baniram Eu fiquei umas quatro horas banido Aí eles tiraram Porque muita gente fez isso Foi um erro deles A segunda vez que eu tomei ban Foi que deu incompatibilidade Com a pasta System32 do Windows Eu fiquei banido por umas duas horas Eu e mais várias pessoas do jogo Fui banido Aí como foi um erro deles Que deu incompatibilidade Com a pasta do Windows Foi a própria pasta Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Onde ela fica É se eu só pesquisar Ela não vai achar Mas eu não vou chegar lá Eu não vou lá no diretório não Mas ela fica lá na pasta Onde você instala o Windows né Deu incompatibilidade com essa pasta E geral que foi banido Foi desbanido E a outra vez que eu tomei ban Foi quando eu tava jogando CF E sabe quando o CF ali já fica Chega na metade do CF E você já vê pelos plant Que você já perdeu Então a gente tinha perdido Eu saí da sala no meio da partida Aí eu Um amigo meu que tava junto comigo O Pogba O Canarex Que são pessoas que estavam jogando Comigo na época Eles foram banidos também E tudo pelo mesmo motivo Que qual foi? Como a gente saiu do CF No meio da partida Saiu da partida Antes dela chegar no final Eles alegaram Eu tenho as provas É só olhar o ticket da level up Porque eu pedi as provas pra eles E eles falaram que Eu tive a intenção De dar vitória pro outro clã E isso era uma coisa irregular Aí eu fui banido Passou também algumas horas Eles retiraram o ban Então Eu tomei vários bans Na mesma conta Mas todos indevidos E todos saíram Agora esse daqui Eu não tenho ideia Do porquê eu fui banido Tanto que Eles falam que eu violei As As regras de conduta Vocês viram ali Só que O Combat Charms agora Ele não tem regra de conduta Pode olhar no site Tanto que eles já falaram Lá no Discord Que eles ainda vão colocar Então Tudo que é relativo A Como é que eu posso dizer Tudo que não é hack Hack se você usar Você vai ser banido Mas tudo que você fizer Fora isso Você teoricamente Não vai tomar ban Você pode fazer free kill Você pode Enfim Não vou falar aqui o que pode Senão o pessoal vai fazer Mas agora Como É a Valof Que toma conta Do Combat Charms A Valof Sempre deixou Se vocês olharem aí Combat Charms americano Combat Charms The Classic O free kill é liberado Você pode fazer free kill lá 400k de kill Barra zero Que você não vai tomar ban Hoje em dia tá assim E eu agora fiquei aí 7, 8 dias sem logar Na hora que eu fui logar Eu tomei ban Eu não faço ideia Do porquê Aí tanto que eu até Fui logar nas outras contas Pra saber se era algum Bully Alguma coisa Não Foi realmente Só a minha conta original Que foi banida Fechou pessoal Foi isso Eu queria dar Esse parecer pra vocês Que agora eu vou continuar Com os vídeos Eu confesso Pra vocês assim Isso eu falo Pra qualquer um Já falei pra várias pessoas Falo aqui no teste Pro pessoal que joga comigo Eu não sinto mais Nenhuma vontade De jogar Combat Charms Eu só jogo realmente Por conta de vocês Por conta do canal Porque eu sei Que vocês gostam De ver os vídeos Então assim Eu to aqui por vocês Mas por mim Eu não jogaria mais Tanto que eu nem liguei Pelo banho Eu achei engraçado Eu falei Ué Como é que eu tomo banho Sem jogar Tá ligado Então tipo Eu achei engraçado Mas relaxa que os vídeos Vão continuar Tem a conta do João Tem a conta do Black Tem várias contas pra jogar E realmente eu não ligo Eu só jogo oficial Lá no Bravo Eu jogo só na conta do João Na minha conta Eu jogava só oficial Então Não precisa de equipe Mas claro Não queria ter sido banido Mas acima de tudo Pode ficar banido Não tem problema Não ligo pra conta Mas a única coisa Que eu quero saber É se eles vão É se eles vão falar Os reais motivos Porque na minha concepção Não tem motivo algum Mas vamos ver Que motivo Que eles vão dar Aí assim que eles Me responderem Se responderem Eu faço um outro vídeo Pra mostrar As provas pra vocês Beleza? Vamos ver se eles vão dar Uma prova concreta aí Mas não faz sentido Porque eu só joguei COD a semana toda E fiz live também Podem ver na Twitch aí Live direto de COD E do nada Eu sou banido Por nada Fechou? Mas é isso pessoal Só queria passar isso Pra vocês Vamos acompanhar agora Essa novela mexicana Aqui né Pra ver como é que vai ser E é isso Assim que sair a resposta deles Eu faço mais um videozinho E posto aqui pra vocês Fechou? É isso pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu e é nóis Tchau 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 Tchau